E a SolarView não deixa o cliente na mão, embarcando agora para a Vila Velha, pegando o ônibus aqui e levando o Grid Zero, que é o medidor inteligente para fazer o controle de exportação. É uma grande inovação no mercado fotovoltaico, um grande lançamento também. Essa é uma demanda urgente para um projeto muito especial, e aí fazer o controle de três inversores da SolPlanet. Acompanhe por aí! Finalizando a visita relâmpago aqui, Vila Velha é um grande parceiro da SolarView, que é a Fotos, um dos principais distribuidores de kits fotovoltaicos do Brasil, com a entrega do Smart Meter Grid Zero, que é para fazer o controle de exportação para a rede da concessionária e viabilizar migração de projetos de mercado livre, ou até mesmo uma solução contra a inversão de fluxo de potência. Então todas essas novidades você acompanha no arrobaSolarView.br